Ela gosta de você, solta a mão dela para você ver. Olha lá, quer te dar a mão de novo. Ela quer que você faça carinho nela, aí ela te dá na mão. Ela te dá na mão. Aí ela te dá na mão. Mas ela quer fazer carinho em você. Vai carinho nela. Passa a mão nela. Olha aí, viu? Ela gosta de carinho. Então brinca, então brinca. Então brinca, então. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.